Bom, estou resolvendo aqui o problema 5 da aula de trocadores de calor, que é um problema retirado do livro Transferência de Calor e Massa, do Sengel, o exemplo 11.5, o exemplo resolvido. O problema diz o seguinte, um trocador de calor com dois passos no casco e quatro passos nos tubos é utilizado para aquecer glicerina de 20 graus até 50 graus Celsius, com água quente a 80 graus, que entra nos tubos de paredes finas com diâmetro de 2 centímetros e sai a 40 graus Celsius. Então aqui a gente tem umas informações importantes, como os dados de temperatura de entrada e saída, os fluidos que são quente e frio, e aqui, além da caracterização do trocador de calor em relação ao número de passes, 2 passes no casco e 4 passes nos tubos, a gente tem uma informação que vai ser muito útil para a gente, que é a de que os tubos que constituem, ou melhor, a parede que constitui os tubos, ela é muito fina. Com isso a gente vai considerar o quê? Que não vai ocorrer resistência à transferência de calor, por condução, obviamente. O comprimento total dos tubos é 60 metros, então aqui é dado o coeficiente de transferência de calor por convecção, no lado do casco, ou seja, o coeficiente convectivo externo, 25 watts por metro quadrado, Kelvin, e é dado o coeficiente de película interno, no lado dos tubos, que é 160 watts por metro quadrado, Kelvin. Determine a taxa de transferência de calor no trocador de calor, letra A e B, antes de qualquer encrustação, e B, com uma resistência causada pela encrustação de 6 vezes 10⁻⁴ m² Kelvin por watts, sobre a superfície externa dos tubos. Bom, um por parte. Primeiro, colocando aqui os dados do problema, o problema diz que a gente tem um trocador 2,4, lembrando que um trocador 2,4, o primeiro número é referente ao casco, e o segundo número é referente aos tubos. Então, a gente teria dois passes no casco, e teríamos quatro passes nos tubos. Dois, três, quatro passes nos tubos. O problema dá a informação de que o fluido frio é a glicerina. A glicerina está entrando a 20 graus e está aquecendo, saindo a 50 graus. Enquanto que o fluido quente é a água, que entra a 80, cede energia para a glicerina e sai a 40 graus. Bom, então aqui a gente consegue estabelecer as temperaturas dos fluidos frio e quente. A TFE, temperatura do fluido frio que entra, TFS, do frio que sai. A mesma coisa referente ao quente. Bom, é dito que os tubos apresentam paredes finas. Se ele tem paredes finas, significa que praticamente não vai haver diferença entre o diâmetro externo do tubo e o diâmetro interno do tubo. É tão pouco espesso que essa diferença entre os diâmetros é mínima. Então, com isso, a gente vai apenas chamar o diâmetro dos tubos, já que não tem essa diferença entre os diâmetros. Se não tem diferença entre os diâmetros, a gente tem ainda uma outra questão. As áreas são iguais, área interna e área externa. Então, com isso, a gente também vai trabalhar só com uma área. Se os diâmetros, se a parede é fina e os diâmetros são iguais, a resistência à condução na parede vai ser considerada igual a zero. A gente pode desprezar essa resistência. O problema não fala qual é o material que constitui os tubos, mas, por se tratar de um trocador de calor, na prática, é utilizado material que é altamente condutivo ao calor. Então, não é tão inviável, tão fora da realidade, a gente considerar desprezível essa resistência à transferência de calor por condução, principalmente no caso de termos paredes finas, constituindo esses tubos. é dado ainda o diâmetro dos tubos, que é de 2 centímetros, o diâmetro interno, no caso, 0,02 metros, e o comprimento total dos tubos de 60 metros. Aqui ainda temos os coeficientes de transferência de calor por convecção, os coeficientes de película, que podem ser trabalhados tanto em Kelvin quanto em graus Celsius. Não faz diferença. Aqui na letra A e B são as variáveis que são pedidas no problema, as taxas de transferência de calor. Bom, para resolver o item A e o item B, nós vamos precisar, independente do item, calcular a área dos tubos. A gente vai precisar calcular a área dos tubos, porque a equação do cálculo da taxa de transferência de calor, ela necessariamente vai precisar, ela precisa, a equação, ela engloba a área dos tubos. Como são tubos, a gente vai considerar tubos cilíndricos, Pdl, substituindo as informações que nós retiramos dos problemas, obtemos uma área de 3,77 metros quadrados. A segunda informação que nós vamos precisar é o ΔTML, que seria a média logarítmica da diferença de temperatura. Bom, isso também a gente vai precisar para calcular a taxa de transferência de calor. Pela regra, a gente tem o quê? ΔTML é ΔT2 menos ΔT1, dividido pelo neperiano de ΔT2 por ΔT1. Aqui tanto faz a gente definir qual das extremidades seria o ΔT1 ou ΔT2. Ah, lembrando que o ΔT, para calcular o ΔTML, é referente às extremidades. Não confundir, mais uma vez, não confundir com ΔT de um mesmo fluido. Eu não vou considerar ΔT2, não vou escolher ΔT2 o fluido frio, então seria 50 menos 20, enquanto que o ΔT1 seria 80 menos 40. Não é assim que faz, assim vai dar errado. A gente escolhe extremidades, então eu estou escolhendo essa extremidade para ser o ΔT1, por exemplo, e essa extremidade para ser o ΔT2. Nesse caso, aqui a gente teria ΔT1 e ΔT2. Então, ΔT1 seria do quente que entra, que sai, vou apagar aqui, seria do quente que sai, menos a do frio que entra, seria essa extremidade, que dá 20 graus, enquanto que o ΔT2 foi definido como é sempre a maior menos a menor, o quente que entra, menos o frio que sai. Com isso, a gente pode calcular ΔTML, obtendo um valor de 24,7 graus Celsius, aproximadamente. Uma terceira variável que vai ser importante para a gente é o fator de correção F. Vale lembrar que sempre que nós tivermos mais de um pass, tanto no tubo quanto no casco, a gente necessariamente vai precisar fazer a correção da média logarítmica, do ΔTML. Então, a equação, para o cálculo da taxa de transferência de calor, ela se dá por essa equação, que é igual a UAΔTML. No caso de mais de um passe, a gente precisa corrigir esse ΔTML. E como é que a gente faz isso? O ΔTML corrigido é o ΔTML, calculado como se fosse trocador para um passe simples, vezes o fator de correção F. Esse fator de correção F pode ser obtido analiticamente ou graficamente. A gente vai trabalhar, nesse caso, com a determinação gráfica. Ele é específico. Então, para cada tipo de trocador vai existir um gráfico. Esse gráfico aqui, especificamente, é um gráfico para quando a gente tem dois passes no casco e múltiplo de quatro passes nos tubos. Ou seja, dois passes no casco e quatro passes nos tubos, ou dois passes no casco e oito passes nos tubos, e assim por diante. Então, definido o gráfico. A segunda coisa que a gente vai precisar aqui é o cálculo de P e R. Por quê? Porque o F é uma função dessas duas variáveis, P e R. No gráfico, a gente determina o valor de P, determina o valor de R, faz a projeção de P em R e assim projeta no eixo para encontrar o valor do fator de correção F. Esse gráfico, ele vem acompanhado por um esquemazinho de trocador de calor referido. Então, a gente vai ter aqui, observem bem, que essas equações, essas variáveis de T maiúsculo e T minúsculo, elas são determinadas com base nessa figura. Então, aqui nessa figura, para esse gráfico, a gente tem que o T maiúsculo é referido ao fluido que está entrando no casco, enquanto que o T minúsculo é referente ao fluido que está entrando nos tubos. 1 é o índice de entrada e 2 é o índice de saída. Cálculo de P, a gente teria o que, então, aqui? T2, T minúsculo 2, que seria a saída do tubo, do fluido dos tubos, ou seja, seria 40 graus, a água quente saindo. A gente teria T1 minúsculo, que seria a entrada, ou seja, 80, 80, 40 menos 80, dividido por T1 maiúsculo, que seria a entrada no casco, ou seja, 20, menos T1 minúsculo, que seria a entrada nos tubos, e aqui é isso mesmo, não está errado. É T2 minúsculo, T1 minúsculo, T1 maiúsculo e T1 minúsculo. Ah, está certo aqui, já foi pergunta de aula isso, e não está errada a equação, é isso mesmo. Fazendo as devidas substituições, a gente determina o valor de P e o valor de R. Então, agora, o nosso F pode ser estimado. Então, a gente tem aqui P067, que daria aproximadamente aqui, nessa reta vermelha, nessa seta vermelha, e o R075, aqui a gente tem um probleminha. Por quê? Porque aqui a gente não tem a curva do 075, aqui a gente tem a curva do 06, e a próxima curva é 08. Então, aqui a gente teria que fazer uma projeção, uma estimativa onde mais ou menos essa curva passaria. Então, aqui no meio seria 07, no meio do meio, aproximadamente 075, fiz a estimativa, como se a curva estivesse passando nesse ponto aqui. isso nos dá um valor de F de aproximadamente 0,91. Eu recomendo um site, que eu vou mostrar agora, que é um site que nos ajuda, a gente pode fazer a comprovação desse dado, desse valor de F, através de um cálculo que o próprio site faz. É um site bem interessante, tem bastante utilidade, não só para trocadoras de calor, para diversas operações de engenharia. Aqui é o layout inicial do site, a gente vem aqui, heat transfer, que seria transferência de calor. A gente tem 12 cálculos distintos. Aí a gente vem aqui, trocadores de calor, aqui, fator de correção da média logarítmica. Então, aqui a gente vem, o site vai, nos dá, a gente vai aqui escolher, seria dois passes no casco e quatro passes nos tubos. Seria esse tipo de trocador, a gente seleciona. Então, a gente vai ter o quê? Corrente 1, nesse caso aqui, está sendo a corrente de entrada. A corrente 2, ou melhor, a corrente 1 é a corrente dos tubos, enquanto que a corrente 2 é a corrente do casco. Então, a temperatura de entrada na corrente 1, a gente tem o quê? Temperatura de entrada, seria a temperatura de entrada nos tubos. Vamos ver aqui, temperatura de entrada nos tubos, seria 80 entrada e 40 a saída. 80 e 40. Enquanto que na corrente 2, a gente tem entrada 20 e saída a 50. Então, entra 20, sai a 50. e isso me dá aqui, o meu valor do F. Então, aqui a gente tem o valor do F, que é 0.9113. Isso aqui, na verdade, é um site que pode auxiliar na resolução de problemas. No nosso caso, a gente determinou ele diretamente no gráfico. Então, agora o nosso problema já está praticamente todo encaminhado. A letra A pede o quê? O cálculo de Q sem encrustação, ou seja, se a gente pegar uma tubulação e cortar essa tubulação ao meio, um corte na seção transversal, a gente vai ter o tubo interno, aqui seria a parede interna, a parede externa, que nesse caso é considerada muito firme. A gente vai ter o tubo externo, que seria o casco. Se a gente tem fluido dentro do tubo interno e na região anular aqui, a gente vai ter uma resistência à transferência de calor por convecção no interior do tubo interno, a gente vai ter uma resistência à transferência de calor por condução na parede desse tubo, e a gente vai ter uma resistência à transferência de calor externa, por convecção. O cálculo do coeficiente global de transferência de calor é baseado na equação Q, U, A, delta T, M, L, corrigido, no caso. Então, a resistência dessa, a global, é 1 sobre U, A. Então, esse U aqui, ele já considera todos os coeficientes de transferência de calor. Então, a resistência total para essa troca de calor dentro desse equipamento vai ser 1 sobre U, A, que é igual ao quê? Ao somatório de todas as resistências, que vai ser a resistência interna, a resistência da parede e a resistência externa. Lembrando que aqui a gente não tem incrustação. Ora, é dito no problema que o diâmetro é muito fino, as paredes são finas, essa parede é muito fina, então, a gente não vai ter essa resistência. Ah, então, a resistência total ela se resume simplesmente às resistências por convecção dentro do trocador de calor. Então, a gente teria o quê? A interna, a convecção, seria 1 sobre HI, AI, mais a externa, 1 sobre HO, AO. As áreas são iguais. Se as áreas são iguais, elas vão se anular. Essa área passaria para cá, iria para cá, iria cortar. Então, substituindo os valores, a gente tem 1 sobre U, é igual a 1 sobre 160, mais 1 sobre 25, que me dá um coeficiente global de transferência de calor de 21,6 watts por metro quadrado Kelvin. Com isso, agora, a gente consegue determinar o nosso item A, substituindo essas variáveis, a gente encontra um Q de 1.830 watts. No item B, não é a gente considerando o mesmo tubo, mas agora a gente tem o quê? A gente tem uma incrustação sobre essa área externa. Então, é como se tivesse aqui uma camada que vai dificultar a transferência de calor. quando esse calor chegar na parede para fora, para aquecer essa corrente que está por fora do tubo interno. Então, agora, a resistência total vai ser 1 sobre Ud vezes A. Ud é apenas uma forma de a gente denominar o coeficiente global de transferência de calor nos casos onde o trocador de calor está sujo, onde vai ter incrustação. Então, aqui a gente tem, na verdade, uma resistência a mais, uma resistência adicional. E essa resistência a gente precisa considerar no somatório das resistências. Então, aqui a gente vai ter o quê? Além daquelas três que a gente comentou no item A, que a gente já viu como determinar, tem ainda essa resistência adicional que apresenta esse valor aqui. abrindo a equação, a gente teria esse formato aqui, esse somatório de cada resistência. Considerando, obviamente, aqui a gente já não está considerando, porque aqui a gente tem o Rw igual a zero. Está bem? Mesma coisa, as áreas vão se anular. Então, aqui a gente vai cortar. Substituindo os valores, a gente encontra um coeficiente global de 21,3 watts por metro quadrado Kelvin. É muito próximo ao valor encontrado no item A. Substituindo os valores, a gente vai obter um valor aproximado de 1.805 watts. Então, aqui a gente é possível observar que essa encrustação é uma encrustação muito pequena, causa uma resistência muito pequena à transferência de calor e com isso os valores são muito próximos. então aqui finaliza o problema.